Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Hoje, iniciaremos o módulo 9, a primeira revolução industrial, progresso e brutalidade. Aos poucos, vocês vão compreender este título, ok? Prontos? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu peço que abram a apostila 2, na página 163. Vamos? Bom, ao longo deste ano, nós já estudamos o surgimento e a ascensão de um novo grupo social na Europa, a burguesia. E também, como esse grupo se utilizou das ideias iluministas e liberais para acabar com o absolutismo no final do século XVIII. E assim, chegar ao poder através de revoluções políticas. Bom, agora vamos estudar um outro tipo de revolução. A revolução da produção de mercadorias. Essa revolução econômica teve um grande impacto na vida de todos os grupos sociais. Ainda hoje, vivenciamos os efeitos da revolução industrial em todos os cantos do mundo. Pois esse processo que começou durante o século XIX, continua até os dias atuais. Percebam que nessa imagem ao lado, nós temos uma gravura deste período, do início da industrialização, ok? Mas vamos entender esse processo. Das oficinas às fábricas. Bom, até o século XVI, grande parte das mercadorias vendidas na Europa era produzida em oficinas artesanais. Era artesanato. Em geral, elas funcionavam nas casas dos próprios artesãos, que eram os donos dos meios de produção. O que é o meio de produção? As ferramentas de trabalho e a matéria-prima. Quando os artesãos eram donos das oficinas, eles realizavam todas as etapas do processo produtivo. Assim, eles podiam definir os seus dias de trabalho, seus horários e o ritmo do seu trabalho. E vendiam diretamente sua produção aos interessados. Observem essa iluminura do século XV. Aqui ao lado. Ela registra um ferreiro, produzindo uma ferradura. Então, todos os processos passavam pelas mãos do artesão. Das oficinas às fábricas. Já a partir do século XVII, o controle dos artesãos sobre o seu processo de trabalho começou a diminuir. Os comerciantes, que antes eram responsáveis apenas pela venda das mercadorias, passaram a intervir também no processo de produção. Então, eles não vendiam apenas. Começaram a intervir também na produção. Isso aconteceu, pois eles levavam a matéria-prima para os artesãos que continuavam a trabalhar em casa ou nas oficinas. Mas, eles estipulavam um prazo para que a mercadoria ficasse pronta. Essa ilustração ao lado, que é do século XVII, representa uma oficina de produção de objetos de prata. Note, nessa imagem, que há várias pessoas envolvidas na produção para poder, assim, entregar a quantidade de encomendas, as quantidades encomendadas, no prazo estipulado. 5. Das oficinas às fábricas. Ainda no século XVII, surgiram as primeiras manufaturas, que são fábricas manuais, que precisavam utilizar as mãos para mover os equipamentos. 6. Locais, estes, essas fábricas, onde dezenas de artesãos trabalhavam sob o controle de um empregador capitalista, em troca de um salário. 7. É chamado de capitalista a pessoa que detém a propriedade privada dos meios de produção, ou seja, as instalações, as máquinas, as ferramentas, as matérias-prima. 8. Bom, nesses locais era possível adotar a prática da divisão do trabalho, em que cada etapa do processo de produção era realizado artesanalmente, por determinado grupo de trabalhadores. 9. Por exemplo, um artesão somente fazia os fios, outro tecia, outro tingia. 10. Dessa forma, a velocidade da produção aumentou, porque cada artesão se especializava em uma das etapas. Esse novo modo de produzir fez com que os artesãos perdessem aos poucos o controle sobre o processo de produção. Então, os trabalhadores já não sabiam fazer todo o processo como era com os artesãos. Afinal, eles passaram a visualizar apenas uma parte do trabalho. Eles também deixaram de decidir sobre o ritmo do trabalho, que passou a ser imposto pelo empregador, a decisão de valores do produto, tudo isso passou a ser uma decisão do capitalista. Com o passar do tempo, a monotomia e a repetição de movimentos, então a pessoa só fazia uma função e repetia esse movimento, acabou levando alguns prejuízos para os trabalhadores. Pensa o seguinte, durante muitas horas do dia, cada trabalhador fazia sempre a mesma tarefa, os mesmos movimentos repetidamente, pressionados para trabalharem cada vez mais rápido, para produzir mais e mais. Embora a burguesia já existisse na Europa desde o final da Idade Média, a figura do empregador passou a existir apenas no século XVIII, e o termo capitalismo surgiu no final do século XIX. Observe essa imagem ao lado. Nesse detalhe, nessa imagem em detalhe, é uma pintura do século XVIII, que mostra uma fábrica onde os trabalhadores, adultos e crianças, percebam que tem crianças na imagem. Observem, aqui são crianças. Então, temos adultos e crianças se dividindo em etapas de impressão de tecido. Novas máquinas, novas fontes de energia. Durante a maior parte da história da humanidade, pessoal, as ferramentas e as máquinas que os humanos criaram e utilizaram para facilitar a sua vida, como machados, moinho, arados, e os humanos, eram movidos pelos ventos, ou pela força d'água, ou por animais, ou pelos próprios seres humanos. Preocupados em expandir seus negócios, os burgueses investiram em pesquisa de novas técnicas de produção e utilizaram as descobertas científicas dos séculos XVII e XVIII a seu favor. Isso possibilitou o desenvolvimento de novas máquinas, que produziam em grande quantidade e dispensavam cada vez mais o uso exclusivo da força humana. Para o funcionamento dessas novas máquinas, foi necessária a criação de novas fontes de energia, ou o aprimoramento de elementos já conhecidos. Em alguns processos, a água, por exemplo, passou a ser aquecida. O vapor produzido com o aquecimento da água era transformado em energia para movimentar grandes máquinas. Assim, surgiu a chamada maquinofatura, que são as fábricas mecanizadas. Certo? Então, pessoal, temos que pensar que a divisão do trabalho ela foi aprofundada e relacionada ao uso das máquinas. Ao fazer apenas uma etapa do trabalho, o trabalhador já não sabia como era o produto completo. A especialização do trabalho em etapas separadas tornava cada uma delas mais repetitiva e monótona. E assim, pessoal, o trabalhador passou a ser facilmente substituível, já que era uma função simples que ele fazia. Isso era fácil, então, de encontrar alguém para repor. Ok? A fabricação de tecidos foi o primeiro setor a sofrer o impacto no surgimento das novas máquinas. Com o emprego das novas tecnologias, a produção de tecido aumentou. Aumentou significativamente, pois passou a ser produzido em muito menos tempo. Essa modernização, iniciada no setor textil, de tecidos, expandiu-se rapidamente. E no final do século XVIII, atingiu muitos outros setores da economia inglesa, que aderiram a essas novas tecnologias. O conjunto de mudanças provocadas pela divisão do trabalho, pelo surgimento das fábricas e pelo emprego de máquinas na produção de mercadorias ficou conhecido como Revolução Industrial. Embora esse processo tenha ocorrido na Inglaterra, os seus efeitos puderam ser sentidos em diversas partes do mundo. Ok? A partir do século XVIII, máquinas movidas a vapor foram incorporadas no cotidiano de produção em algumas fábricas. e isso vai aumentando principalmente no século XIX. Note, pessoal, nessa imagem aqui ao lado, como o número de trabalhadores é menor em relação à quantidade de máquinas. Essa imagem, uma imagem gravada em madeira, é de uma tecelagem na Inglaterra em 1840. Então, ao contrário das imagens que nós vimos anteriormente, em que tinham vários trabalhadores para fazer as funções, agora a máquina substituía muitos trabalhadores. Então, isso vai gerar, obviamente, muitos impactos sociais. Vamos analisar essa linha do tempo. É uma linha do tempo com o desenvolvimento das máquinas. Primeiro, então, em 1765, nós temos aqui que a máquina a vapor foi aperfeiçoada por James Watt. O cilindro concentrava o vapor, cuja força liberada movia as engrenagens e máquinas e motores. De máquinas e motores. Já dois anos depois, James Hargreaves criou a Spin Jam, uma máquina capaz de produzir oito fios ao mesmo tempo. Essa máquina possibilitou substituir oito trabalhadores por apenas um. Olha só. Então, aí temos as máquinas substituindo as pessoas. Bom, já nessa terceira imagem de 1785, a gente tem aqui Edmund Kertweig, que aplicou a tecnologia da máquina a vapor ao tear mecânico. A produção aumentou muito e os custos diminuíram. Ok? E em 1814, então percebam que é uma evolução aí, em 1814, o mecânico George Stippson, ele construiu a primeira locomotiva movida a vapor, capaz de puxar uma carga de 30 toneladas a 6 km por hora, revolucionando, assim, os transportes no início do século XIX. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Na aula de hoje, nós entendemos as profundas mudanças no processo de produção de mercadorias na Inglaterra no século XVIII. Na próxima aula, iremos conhecer o contexto que levou os ingleses ao pioneirismo na Revolução Industrial. E, percebam essa imagem ao fundo, são trabalhadores. Também falaremos muito mais sobre os trabalhadores na próxima aula. Ok? Bom, espero que tenham gostado da aula de hoje. acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula.